A Creluz tem uma excelente notícia para os seus associados e consumidores. A Agência Nacional de Energia Elétrica, Anel, autorizou uma baixa nas tarifas da cooperativa. Os associados passarão a pagar menos pela energia e a Creluz passará a ter uma das menores tarifas do país. Lembrando que um dos motivos para a Anel autorizar esta baixa na tarifa de energia da Creluz é este aqui, a construção da subestação Pinhala Augusto Moro, além da compra de energia efetuada pela cooperativa através do leilão. Esses, entre outros fatores e medidas tomadas através da gestão da Creluz, que baratearam o custo da energia a ser fornecida para o associado. A tarifa de energia elétrica na área de atuação da Creluz terá uma diminuição em média de 11,95% a partir do dia 30 de julho. Tarifas baixas, assistência ágil e ações sustentáveis são as maiores preocupações da Creluz. Para a média tensão, a baixa é de 16,62%. Para a residencial B1, a redução é de 13,27%. Para a classe rural, a redução é de 7,73%. E para a classe comercial, industrial e poderes públicos, a baixa é de 13,27%. No mês de agosto de 2023, a redução é aplicada de forma proporcional. A partir do mês de setembro de 2023, será aplicada de maneira integral. Ou seja, o associado receberá toda a redução na sua conta de energia. Tarifas baixas, assistência ágil e ações sustentáveis são as maiores preocupações da Creluz. Voltamos com o Repórter Creluz na próxima semana. Acompanhe o nosso programa através das redes sociais e também disponível no site da cooperativa. Baixe nosso aplicativo Creluz Mob na Google Play e Apple Store. Acesse a agência virtual em creluz.com.br. WhatsApp e ligações 0800 510 1818. T Senhor �um解ção! E aí E aí E aí E aí Obrigado.